Pessoal, a surpresa que eu tinha pra vocês. Serei, pois nem mesmo a distância consegue fazer, eu de ti, meu amor, esquecer. Neste beijo, te juro, querida, que o meu coração não será de ninguém. Pois eu já te entreguei minha vida e se algo por restar, eu te entrego também. Me espere, sorrindo, que outro beijo te darei, e pra sempre, sempre teu, então serei. Pessoal, a surpresa que eu tinha pra vocês. Neste beijo, te juro, querida, que o meu coração não será de ninguém. Pois eu já te entreguei minha vida e se algo por restar, eu te entrego também. Me espere, sorrindo, que outro beijo te darei, e pra sempre, sempre teu, então serei. E pra sempre, sempre teu, então serei.